Quem gosta do funk aí? DJ Nox, esse é pra você, irmão! É, é, desse jeito! Vem! E ela me chama de cachorro, garado, safado 3, 2, 3, 2, 3, e vem balançando, revolvando, quebrando de lado 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, tudo E eu peço ela nunca de estourão Coloca a mão no chão e arrebenta o porfão A galera tá pedindo pra ela arramar Nessa cara de tarada, eu sei que o bicho vai pegar É hora de rolar A checa no chão, a checa no chão Vem que vem, quero de novo A checa no chão, todo mundo vai no chão Todo mundo vai no chão E a checa no chão, vem que vem, quero de novo A checa no chão, checa no chão Essa é boa Bota a mão na cabeça A mão na cabeça É a mão na cabeça O dedo na boca O dedo na boca Sim, é a mão na cabeça O dedo na boca O dedo na boca Se ela nem chama de cachorro, usará do safado Vem que vem proibida Vem que vem proibida Vem balançando e rebolando Vem tanto de lado Tudo É tudo que eu peço, ela nunca diz não Coloca a mão no chão e arranca o cocôzão A galera tá pedindo pra ela ralar Eu quero ver todo mundo no chão No chão Vai! Vai lá que rama A checa no chão E a checa no chão E a checa no chão Vem que vem, quero de novo A checa no chão A checa no chão Desceu, desceu, desceu E desce, erra A checa no chão A checa no chão E a checa no chão Vem que vem, quero de novo A checa no chão A Chega do Jô